Os profissionais de medicina podem passar a ter acesso prioritário em ferryboats e em embarcações similares do transporte intermunicipal de passageiros do Maranhão. Esta é a proposta do projeto de lei de autoria do deputado estadual, Dr. Iglesio Moisés, e é voltada para os profissionais que trabalham no atendimento médico em cidades do interior, especialmente nesse período de pandemia. Olha, foi uma solicitação da categoria, tendo em vista o desarranjo que o sistema de ferryboats hoje atravessa no estado do Maranhão, então garantir essa prioridade é importante porque faz com que os profissionais cheguem a tempo nos seus plantões, gerando segurança aos pacientes que aguardam pelos serviços médicos. Ele foi aprovado na casa, agora aguarda a sanção do governador. Patrick é médico e utiliza o transporte marítimo para se deslocar toda semana à cidade de Pinheiro, onde faz atendimento. Para ele, o benefício do acesso prioritário em ferryboats, por exemplo, vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde. Geralmente eu vou às quartas-feiras para Pinheiro de Ferre, e o ferre que a gente pega, ele parte daqui de São Luís às 5 da manhã. Nem sempre é fácil conseguir passagens. Em geral, a gente tem que comprar com uma antecedência, porque senão a gente fica sem passagem, ou quando consegue, consegue ir para o ferre mais cedo, que sai às 3 da manhã. Isso não é bom porque a gente acaba acordando muito mais cedo e, principalmente, a gente chega na cidade de Pinheiro bem mais cedo que o horário do início do trabalho, que é por volta de 7h30 a 8h. Com esse projeto de lei, a gente tem a garantia de conseguir a passagem. Então, a gente não precisa comprar com muita antecedência, nem várias passagens ao mesmo tempo. E a gente já sabe que vai conseguir partir naquele ferre pretendido, que geralmente dá às 5 da manhã. Então, acho que vai ajudar bastante aos profissionais de saúde, principalmente para não faltar o serviço de saúde lá na cidade de Pinheiro. O projeto de lei já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Agora, aguarda sanção do governador Flávio Dino.